Ooooooo! Aí, foi legal! O RDX, mano, é lá do Rio de Janeiro, tá ligado? O Carioca veio de muito longe, mano! E a Mocói pra tá aqui! Então, por favor, além de tudo, ela é artista, mano! Então, vamos pedir mais barulho! Pode chegar pra frente 1! RDX! E cola pra cá também! Nosso parceiro! AJS! Olha que bagulho louco! Olha que bagulho louco! Mas tá aqui algumas pessoas! O pessoal meteu margem depois que foi o som! Mas tem 280 mil pessoas que estão interagindo com nós! Ai, caralho! A pessoa queria estar aqui no nosso lugar! Então, vamos fazer acontecer, certo? O bagulho que tem paz é nós, né não, meu parceiro? Vamos que vamos! Quem começa é o RDX! Quem começa é o RDX! Mas a mão de vocês tá pro alto! O DJ não vai te sentar o pico, mano! Levanta a mão! Aí, palhaço! Levanta a moto, por favor, irmão! Namorado, ajuda mais! Ajuda a nós, por favor! Vamos! Obrigado! Tá bonito agora, DJ! É seu! Mota, o que é isso agora, Mota? 45 litros! 45, 45! Você mudou, né? Lógico! Você vai pegar mais palavras! Ai, no Felipe vai comprar! Mais 50 mil palavras! É isso! Então vem geral! Deixa eu te mirar! Deixa eu me te mirar! Deixa eu te mirar! Você tá no caldeirão e dá licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quando você tá no caldeirão aí você tem que respeitar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem no ô, 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 velho caralho Vem no caralho, vem no caralho, vem no caralho Vem no caralho, vem no caralho Vem, vem, vem Vem, 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 vem 3, 2, 1, lima É um caldeirão, é uma grande vida vive O rap ainda tá acontecendo E é por isso que eu sou o meio da brasa Esse mundo tá fervendo Você não entende? Faça minha arte Na minha frente você vai sucubir Pode falar que o céu vai descer Na onda de calça porque o inferno vai subir Vem, realmente, eu faço minha arte, eu calibro Minha perna já tá canejada Acostumado a caminhar em caminho de vidro Realmente, meu mano, você sabe Faça o verso que é improvisado Não tem barreira e nem muro que pula o caralho O caralho farpado, não entende? É sem farpa Realmente, eu tenho o meu caminho Pois a própria eu boto na coroa Porque eu porto uma coroa de espinhos Não entende, meu mano, você sabe Porque eu boto sempre nessa brasa Na real, eu amo ser espinho Porque eu faço a proteção de todas as minhas rosas E pêblas, e fábulas, e vírgulas Por isso mesmo, mano, que eu faço minha arte Porra, eu uso minha lírica Realmente, meu mano, você sabe Que o sentimento sempre é verdadeiro Falo de brasa, falo de rosa Até porque na guerra eu que sou jardineiro Olha, você é jardineiro, entendi Aqui nós tá na faixa de casa E sua rima não tem o que ir Nessa daqui a sua mente atrasa Você falou que era rosa Nessa daí nós em brasa Infelizmente, vários que são rosa Tão apanhando com cravo em casa Cê não tá entendendo a visão? Maloqueiro, eu sigo assim Eu vou tranquilo e calmo pensando o existo Do começo ao fim Você já não entendeu? Nessa daqui eu mando na linha Tem oração de mãe E em casa de quinta Tô lá, tô a respinha Amigão, eu sigo no roteiro Tão complicado Não adianta fazer o céu subir Eu vou seguindo nessa Vou no versado O inferno já tá na terra Cê não tá entendendo Que a coisa é caótica? Aliás, o diabo tá implantado Na igreja católica Amigão, cê não tá entendendo? Olha só, nós te propaga Enquanto ele está vendendo o dízimo A coisa aqui se estraga Mas eu vou te perguntar uma coisa Nessa daí já não foi pro El Quantas vezes você teve que pagar o salário Pra subir pro céu? Amigão, você não tá entendendo? Vamos que vamos Durante o começo Queremos ouvir muito barulho Pra quem gostou das rimas do RDX Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do AJS Jurados 3, 2, 1 RDX 1 a 0 Mas já está perdido Porque tudo que vai Volta É livre também, Mota? Agora é o copinho Agora é o copinho Pega o copinho Adversário Que personagem você é, negão? Quem tá achando fome isso aqui? Faz barulho aí, Caldeirão Vocês vão tirar pra ver quem vai ser o Messi Que vai ser o CR7, certo? Messi vai ser o CR7 Um é canhão, outro obedece Um é baixinho, outro é alto Um jogou no Barcelona Tudo é o Madrid, pai Você vai conhecer muito Já passei no jogo Quer trocar? Quer trocar o tema? E um vai jogar no Santos E outro no Corinthians Ô, mano O tema tá contado As rivalidades Segura essa aí O mano não entende de futebol, cara É foda Vou falar o CR7, mano Bambu é basquete Estou falando do Kevin Durant, pai Fala, senhor, lembra o futebol Você entende de videogame, quebrado? Você jogou? Então é o Playstation vs Xbox X-Box 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 Vamos lá então Quem vai ser o Playstation? Deixa eu ver se o Xbox Tira no pano O autor, por favor, todos vocês É o Xbox É o Playstation E o AJS é o Xbox X-Box Vamos lá, ajuda nós Vá lá, barata, que eu tenho que me ajudar! É o seu irmão! Não sei, não sei, você vai ficar balançando muito! Ai, rapaziada, só vai levantar as duas mãos! Quem já zerou o respeitivo, você pode, certo? Tem bug, vai levantar as duas mãos! E o GTA também, o GTA também! Uou! 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 Que a gripe cê vai pra casa, cê veio pra animar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Que era o frito da água terra que faz a terra tremer! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 Tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho! Vão, 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 rá! Rimas em 3, 2, 1, rima! A guerra é sobre videogame, rima boa não compare! Eu não entendo nada sobre videogame porque eu não tive mais! Eu tô ligeiro igual o Atari! Tô tranquilão naquela levada crua mano! Sem maldade nessa não representa! Eu sou Xbox, aquele vilão que gira o seu corpo 360! 360! Realmente, cê sabe meu mano que eu tô no frame! Falo sobre o memory card, mas foda-se, não curto o rap game! Não entende meu mano, cê sabe? Porque eu faço meu rap que é lógico! O sentido ali é manual, é melhor você concentrar seu analógico! Analógico? Daquele jeito, vou seguir na correria! Aquela treca de jogar o jogo desse jeito! Mano, eu faço poesia! Se você não existiu, eu entendo sua rima! Isso daí foi empate faria! Eu sou aquele CD do Pirata Play 2, mas tá na pirataria! Na pirataria! Realmente, meu mano, cê sabe que agora é semelha! Sou pirata! O CD! Hoje eu tô levantando a bandeira! Não entende que eu faço minha arte! Me conhece de RDX! Vou bater mano no seu console e até na minha tela aparecer Matrix! Tô seguindo o capilão! Tô seguindo desse jeito! Ele batendo na tela! Isso não sobe seu efeito! Ele tá sem memory card! Tô seguindo na rima, na improvisada! Eu vou só passar sua fita! Porque na sua rima eu não entendi nada! Não entenda realmente meu mano! Você sabe que eu sou um paradigma! Claro mano que cê não vai entender! O RJ já nasceu um enigma! Por isso mesmo que eu faço minha arte! Tá ligado que eu corto essa vibe? Cê tá bem? Usa bem! Na tua ponte tá faltando Thrive! Você tá ligado, improvisado! Ele falando sobre o analógico e a vida esse é o versado! Ô amigo! Papo reto! Faço rap improvisado! Tu tá com jogo de Playstation 2 e mesmo assim não vive atualizado! Realmente! Realmente! Sabe que eu tô no dia de caça! É que eu vivo GTA! Só que é que não aceito modo ultrapaça! Não entende! Realmente! Sabe mano que eu sou atleta! O meu vulgo é CJ! Tô ganhando o mundo em cima de bicicleta! Ooooooh! Boa a ta! Vamos lá então! Vamos na frente do começo! Muito barulho! Pra quem gostou das umas do AJS! Ooooo! Ooooooo! OJS foi o Xbox! E muito barulho! Pra quem gostou das umas do RDX! Ooooooooo! Vocês da RDX jurados em 3, 2, 1... RDX! Próxima parte! Família! Família!